Vamos lá? Mais um porta-bombom, né? Tema Páscoa. Então, eu peguei aqui o molde, já risquei no EVA e já fiz a colagem pra adiantar o vídeo. Esse passo a passo é muito fácil. Esse molde aqui foi o mesmo molde que eu apresentei a vocês no vídeo da cenoura, tá bom? Tá o vídeo aí já no canal. Então, eu tô utilizando o mesmo molde pra fazer esse porta-bombom pra vocês verem. Então, eu peguei o molde, risquei no EVA, fiz a colagem só aqui em cima, porque aqui a gente vai passar o bombom, tá ok? E agora, eu pego aqui a cabeça do meu coelho, passo cola, chego aqui na cabecinha dele e coloco o porta-bombom aqui, certo? Aí, eu fiz aqui um molde aqui pra gente colar tipo a mãozinha dele segurando o porta-bombom. Então, eu passo cola aqui, fiz tipo uma gotinha, depois eu fui, virei, cortei, né, a borda. Até passei cola aqui pra mostrar a vocês e tive que voltar o vídeo todo de novo. Então, eu faço assim. Fiz um coração, aí eu cortei no meio, tá? E aí, eu fiz as mãozinhas dele assim. É bem simples, fácil, esse vídeo vai ser bem rapidinho. Só pra gente continuar com o vídeo aí do canal, né, da semana. Ficou assim, ó. Tá? Aí, se vocês quiserem, vocês podem estar utilizando algum lacinho, algum enfeite aqui pra decorar. Colocando aqui. Vou colocar branco pra destacar, certo? Vou colocar aqui um lacinho branco. Ficou assim, ó. Vou botar algumas balinhas aqui. Pra simbolizar o chocolate. Que no momento, eu não tenho nenhum chocolate aqui. Então, a gente vai pôr umas balinhas. Ó. Ficou assim, tá? Nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, não esquece de se inscrever no canal, ativar a notificação. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.